Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer leitura da ata da sessão anterior. Senhora Presidente, deputada Tia Ju, a ata reflete com exatidão o ocorrido na quinquagésima sessão extraordinária que, iniciada às 16 horas e 54 minutos, encerrou-se às 17 horas e 47 minutos. Vida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. O primeiro orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Senhora Presidente, deputada Tia Ju, senhoras e senhores deputados que assistem e participam do expediente inicial. O senhor deputado Daniel Librelon e Carlos Augusto. Senhoras e senhores telespectadores da TV Alerja, senhor intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhora Presidente, o que me traz aqui, mais uma vez, é um veto do governador Cláudio Castro, veto recorrente a um projeto de lei de minha autoria, 5373 de 22, que visava ampliar a margem consignável dos empréstimos dos servidores inativos, ativos e pensionistas do Estado do Rio de Janeiro. O próprio governo federal, que o governador Cláudio Castro afiança, que é seguidor, fez essa ampliação de margem. Então, o conceito que eu trouxe para o Estado não diferencia da MP federal, da decisão do governo federal. Diria até que é cópia fiel. E o aumento de margem é de 35 para 40, cinco pontos percentuais. Eu sei, deputada Tia Ju, nossa Presidente do Expediente Inicial, e a senhora também sabe, temos a nítida consciência, que empréstimo é paliativo, mas ele serve exatamente para as questões emergenciais. ninguém toma empréstimo porque goste. E qualquer livro de princípios de economia diz que empréstimo só será positivo se for para ter investimento e ele retornar esse investimento com ganho adicional. Empréstimo para comparar supérfluo não dá nenhum retorno. Mas o empréstimo dos emergenciais acude, acode o funcionário público na hora de mais necessidade. E, nesse sentido, o veto do governador se tornou inexplicável e diria até que beira a crueldade, já que ele tem 15 dias úteis para vetar ou sancionar um projeto de lei e deixou para os últimos dias, eu diria, para o último minuto do segundo tempo do último dia de prazo. Usou todo o prazo possível para vetar o projeto de lei. Temos recebido centenas de funcionários públicos demandando nessa direção e reafirmo que vamos lutar aqui dentro da casa para derrubar esse veto. Desde já, senhora presidente, faço um apelo à vossa excelência, mesmo sabendo que vossa excelência sendo da mesa, sendo vice-presidente, enfim, esta decisão é também do presidente André Siliano, vamos conversar com ele para trazer esse veto à pauta e o plenário será soberano para decidir, mas tenho certeza que o plenário na sua sensibilidade social e reconhecendo a importância de um empréstimo emergencial consignável há de conceder, até porque, senhora presidente, sabe bem, vossa excelência, que a taxa Selic está superior a 12% ao ano. se alguém for num empréstimo formal tomar dinheiro, os juros vão ser exorbitantes, muito maior do que os consignáveis. E o dos consignáveis que são menores, não é que o banco seja bonzinho, não, senhora presidente, é porque desconta em folha, por isso que é empréstimo consignado na folha de pagamento. então não teria inadimplência e tem limite máximo do total recebido para que não se tome de empréstimo mais do que você possa ter de sobra para ter a condição mínima de vida, por isso que é limitado esses 40% e está hoje em 35%, e que a União liberou para 40%. Então, queria chamar a atenção sobre essa questão porque até pré-economia faz a economia girar. Então, nós estamos vivendo um momento dificílimo e o governador tinha que ter essa sensibilidade social, a não ser, senhora presidente, que ele não tenha assessores, que ele só tenha perto dele os tradicionais obsessores, mas, até o obsessor tem solução nas diversas religiões, e a senhora como uma evangélica sabe disso, até a igreja evangélica faz culto para aliviar a obsessão dos obsedados, talvez seja o caso do governador, talvez, se livrar um pouco dos seus obsessores para ficar mais lúcido. Muito obrigado, senhora. Com certeza, quando vinha a pauta esse veto, todos, a não ser quem veio de berço de ouro, quem não já precisou de um consignadozinho para colocar em dias as suas contas? quem não já precisou? Como vossa excelência colocou, faz girar a economia, porque a pessoa no sufoco, ela, além de ficar endividada, não quita suas contas mínimas, suas despesas fixas, nem as fixas conseguem quitar. E a pandemia trouxe aí uma dificuldade financeira horrível, e como vossa excelência você sempre diz aqui, eu vi muito da minha mãe, a Eucaristia está demais, a Eucaristia está demais. Não havendo mais escritos, a presidência suspende a sessão até as 15 horas quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão.